A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espera aí, Steve. Espera aí. Chegou o cenário. Oh, e vem o Steve e os seus vídeos. Ninguém leu a placa que está lá em baixo para não. É preciso. Para quem? Ah, para o oviso lá. Já tive a curtir um gos. That's right. Olha lá, o oviso. E então, o que temos aí só? Sabe? Aí, ó. É um dos toneladas. É uma... A CIDADE NO BRASIL É uma... O que é assim? É um dos toneladas. É um dos toneladas. O que é assim? É um dos toneladas. É um dos toneladas. O que é isso? Vamos uns pouquinho para que ela senta O que é que ela senta? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?